Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Yokai. O vídeo de agora, não sei se o som tá bom, mas eu vou testar aqui. Acho que tá bom, né? Mas enfim. De todo modo, é um pensamento, é filosofia viva, pensamento comportamental, ou filosofia comportamental, barra, é o doze, se não me engano, é o décimo segundo. Mas, de todo modo, é filosofia, pensamento cultural, barra pensamento racional. Desculpa, o início tá meio coisado aqui, porque eu tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Fazendo uns testes aqui. Acho que tá bom assim. Não vou mexer nisso aqui não, pode dar problema. Mas enfim, indo em frente. Da última vez, o que eu fiz? Eu falei sobre pensamento artístico. Pensamento artístico é um efeito colateral do sensitivo junto ao linguístico. Ou seja, da possibilidade de expressar interações que se tornam significativas no sentido de interpretativas. ou seja, você cria simbologias, gestualidades e vocalidades, o trato da sonoridade e a alocação a coisas, que seria o linguístico, que se torna idiomático no sentido de que as coisas se tornam constantes. idiomático é uma coisa reincidente. Essa coisa reincidente massificada em um grau amplo se torna uma fala comum. Uma fala comum é um idioma comum. Um idioma comum é um idioma que tem conceitos abstratos paralelo a conceitos simbólicos. simbólicos, simbólicos, que seria mais ou menos o seguinte. As correspondências vocais acabam se alocando para conceitos simbólicos específicos que representam a linguagem. Esses símbolos são artísticos, porque vem do pensamento artístico. ou seja, é uma elaboração intelectual aplicada de representação, como eu falo, arte e representação. Então, a linguagem, quando expressa, ela automaticamente gera, junto aos sentidos, ao pensamento sensorial, uma correspondência específica da moldagem em signos que representem esse pensamento linguístico e que também deem invasão a um significado sensitivo. Ou seja, a arte significa a vida. O significado nasce na arte, na linguagem artística. O pensamento racional, que é o desse vídeo aqui, ele é o significado. Ele é literalmente o efeito colateral da arte, eu diria. Ou um desdobramento do pensamento artístico. Como eu disse, o pensamento da linguagem, ele nada menos do que organiza os movimentos, as energias, as frequências de expressão. Podem ser físicas, podem ser comportamentais, podem ser naturais, a linguagem do corpo. Ou seja, alimentar, respirar, é uma linguagem. Isso ordenado com simbologia e código específico utilizando uma das suas potências orgânicas, no caso, a fala e a audição. E junto à sensibilidade, porque você tem que ter uma correspondência para você conseguir expressar a fala de se ouvir. Simbologizando isso, ou seja, artisticizando isso, tornando o artístico isso, você torna representativo. Representativo do quê? Do sensorialidade mais a linguagem, que é o pensamento linguístico mais o pensamento sensorial, que dá o pensamento artístico representativo, que desemboca infinitamente porque a arte é foda. E ela vai englobar a arte sensorial, dos mais diversas, musical, de tato, vibracional, de escrita, pintura, visual. E as artes linguísticas, que são as artes do canto, a arte do trato com vocalidade, do trato com os diversos... o teatro, com a gesticulação, com a atuação. Isso é arte também. A arte junto à linguagem, ou a arte junto mais próximo do campo sensitivo, varia. Varia das expressões artísticas. De um modo ou de outro, ela tem o que a gente chama de simbologia. E toda simbologia é intelectual, primordialmente intelectual. E toda simbologia é pensamento racional. A razão nasce da arte. A arte é uma representação, a arte é significativa e a significação é racional. A significação, ela é esse efeito artístico que dá em pensamento discriminativo, alocativo, ou seja, simbólico, racionalização, de racionalizativo, de englobamento fronteriço, determinativo, de conhecimento. Eu disse que o conhecimento, ele se dá através dos sentidos. Você esclarece o mundo. Mas o conhecimento autoconhecimento, que seria a consciência mais o intelecto, diminuindo o instinto, dá na razão. Na sua razão também artística. Porque a razão, ela é sempre performática. A razão é performática. A razão é uma atuação. Ela atua no campo, principalmente epistêmico, ou no campo da linguagem, ou no campo da expressão, a razão, mas de um modo ou de outro, no campo da significação, a razão atua no campo da significação. Tudo aquilo que é significativo, tudo aquilo que tem um sentido, um propósito, um englobamento, uma fronteira, um manejo, ele se torna palpável no sentido de ele ser simbólico, ele é a razão. A razão não existe sem simbologia. A razão, ela se aloca nas palavras, nos comportamentos, nas fronteiras descritivas, enfim, no intelecto aplicado. Toda razão é intelecto aplicado. Por exemplo, quando você tem uma interação de saciamento com a natureza e dá um nome para aquela fruta ou alimento, e aquilo se torna correspondente, simbólico, fronteiriço, não só artístico, também artístico, porque ele ganhou a representação através da relação estabelecida. Mas ele se torna racional através da iluminação da simbologia e da constância da simbologia. A racionalidade exige constância. A arte não exige constância. A arte pode ser aleatória. A representação pode ser aleatória. O significado pode ser aleatório. Racionalidade é um significado sólido. Ele é reificado. Ele é materializado, alocado e não pode mais ser desalocado. Por isso que a gente costuma dizer que um pensamento racional é um pensamento discriminativo, formatativo ou formativo e, enfim, empírico, talvez. Ou empírico no sentido de que real. A razão tem que ser real. Entende? A razão realiza a simbologia. E a realidade é racional. Totalmente racional. Nomes, alocamento de... Enfim, o estudo da linguagem, o estudo da sensorialidade, o estudo da artisticidade, o estudo da racionalidade é totalmente reificativo. Ou seja, ele é... A palavra paralela à reificação é determinativo. Ele não é determinado porque ele é transformativo. Ele ainda pode mudar de forma. Mas ele é reificativo. Ele precisa ser alguma coisa. Eu ia falar nesse vídeo do pensamento político. mas eu vi que tinha que falar de duas coisas antes. Que era o pensamento racional e o pensamento filosófico. Porque o pensamento filosófico é aquilo que faz a razão ser fluida. Uma razão não filosófica é uma razão dogmática. Ela é uma razão moralista, fiel, de fidelidade, não transformativa. Ela é uma razão dependente, que causa um vício. A razão viciada. A razão viciada é uma razão que não tem filosofia. E eu explico isso no pensamento filosófico do outro vídeo. Porque eu vou debater o que é filosofia lá e o que é pensamento filosófico. O pensamento racional está em todos os humanos a partir do momento que os humanos conseguem fazer paralelos, correspondências entre sensibilidade, linguagem, artisticidade e racionalização. A racionalização é o significado. Repetindo, significado. É aquilo que desdobra-se da representação artística, da imaginação e da criatividade. A racionalidade é onde a criatividade desemboca. É onde a criatividade materializa e toma forma. A criatividade é como se fosse um líquido, como se fosse um fluido. A racionalidade é como se fosse um sólido. Como se fosse denso. A densificação da correspondência. Que nada mais é, nada menos, nada mais do que a linguagem de dicionário, a linguagem aplicada, o conceito sensitivo aplicado, onde a gente consegue, através da racionalidade, dizer que tem um eu, dizer que tem um ego, dizer que tem uma direção, dizer que o significado tem densidade, dizer que a gente tem direitos de usar esse significado para um propósito, fazer encadeamentos, teias de pensamento, teias de relações, que tem nós. Esses nós, eles são todos racionais. Todos são pensamentos racionais. As relações e o como elas se transformam e o como elas interagem umas com as outras, é pensamento filosófico. É do outro vídeo. Mas o vídeo aqui é simplesmente os nós. Os nós, as materialidades, as solidezes. e isso tudo é pensamento racional. Todo ser humano tem todas essas coisas. Todo ser humano é completo. Toda pessoa é racional. O ponto é, a razão desprovida de transformação é uma razão de fé, uma razão determinada, uma razão crença, ela vira basilar, ela vira axiomática, ela vira o terreno, ela vira o pilar. Por isso que a gente costuma falar que o ser humano é o ser racional. Por quê? Porque é o pilar. Sem a razão, o ser humano é o quê? Ele é um significado criativo. O que é um significado criativo? É uma pulsão artística representativa. Então, para você desconstruir a racionalidade, é simples. É só você desconstruir a forma. É só você desracionalizar. Tirar os nós. Desatar os nós da teia. E a racionalidade literalmente dissolve, se você fizer isso. Então, todo pensamento racional é um pensamento de desejo, de controle e de aflição. Porque ele não pode arredar o pé, se ele quer ser racional. Você precisa ter moral, você precisa ter ética, você precisa ter constituição basilar de humanidade. No mínimo do mínimo, a humanidade é moldada pelas suas racionalidades, pelas suas estruturas. Todas as estruturas palpáveis, de um sentido racional, de um sentido, digamos, de realidade mesmo. A palavra é essa. É realidade. Tudo aquilo que é real, que a gente entende por real, que a gente entende por coisa, que tem alocação e correspondência, que se torna fixo, que é são, que tem a sanidade como princípio, ou seja, faz parte da estruturação do labirinto da linguagem, é um labirinto racional. É isso, entendeu? Não foge muito disso. É bem pontual mesmo. Pensamento racional. É isso. No próximo eu falo do pensamento filosófico, que é a parte onde o pensamento racional se torna fluido. Ele se torna um fluxo. Ele é um sólido, ele derrete, ele vira um magma e ele toma outras formas. Ele se torna líquido. Então, a filosofia é o que torna o pensamento racional líquido, digamos, o pensamento filosófico. E eu debato isso mais aprofundamente no próximo. Mas, só para pontuar, tem todo esse percurso onde os instintos vão afagando, se vão diminuindo a sua intensidade, onde o pensamento consciente vai ampliando, esse pensamento consciente vai se tornando intelectual, esse telécto vai se tornando reflexivo, essa reflexão é racional a partir dos conceitos artísticos, da fluição do pensamento artístico, junto ao pensamento sensitivo, que nesse momento ainda não tem o nome de pensamento sensitivo, porque ele só ganha nome, só ganha destino, só ganha fórmula, só ganha formato pelo pensamento racional. Ou seja, o pensamento racional, ele racionaliza, ele formata todas essas estruturas, aliás, tudo que eu estou dando aqui de conceito é racional. A pergunta é, ele é um conceito racional absoluto, sólido e definitivo, ou ele é um conceito fluido? A resposta para mim é, ele é fluido. Ao extremo. Ao extremo. Mas, para ter uma correspondência comunicativa, você pode ter uma comunicação, como eu disse, que não seja informativa, ou seja, não seja racional. A informação é racional. A parte da comunicação da linguagem informativa é racional. A parte comunicativa, que é a transmissão de energias, ela nada mais é, nada menos, nada mais, ou nada mais, nada menos, do que o mundo, sendo o mundo, entendeu? Como ele é, com as formas fluídas. A racionalização, ela dá determinações, ela deixa de modo determinante, essas formas da linguagem. ela é central, cara. O pensamento racional é central. E a gente é educado, por pensamento racional. A gente é educado, por pensamento conceitual, por pensamento, de formatação linguística, de informação linguística, de emolduração linguística, ou emolduração sensitiva, emolduração emocional, emolduração cognitiva, moral, emolduração epistêmica, todas as emoldurações, são emoldurações racionais. O grau de, de, eu diria que o grau de inteligência, de maneira bem rasa para falar, quanto mais inteligente uma pessoa é, mais fluida ela é racionalmente. Ou seja, menos dogmática. Quanto mais tola ela for, não no sentido negativo ou positivo, uma pessoa pode ser o ápice de uma estrutura moralmente correta, de um caráter íntegro, só que ela não tem criatividade. A criatividade, ela morre na razão. Já uma pessoa criativa, ela é uma pessoa filosófica, por tabela. Porque ela é, bem, em parte, porque aí tem os segmentos, ela pode ser racional em um ponto, que a gente faz, a gente segmenta, racionalidade aqui, aqui campo da arte, então o campo da arte, ele não é racional, então a gente tem o que? Filosofia, experimentação, desformatação, desenraizamento, desinformação, desemolduração, ou tira-se todas as fronteiras. A arte é a ausência de fronteiras. É a criatividade plena, que é a linguagem se expressando de maneira plena. Ou seja, você faz poesia e erra o português. Ou você erra a conta. Ou seja, o axioma morre. Eu vou falar de filosofia mais para frente. Mas racionalidade é quando a filosofia morre, teoricamente, na prática. E quando a arte morre, a filosofia também é feito colateral do pensamento artístico, do pensamento representativo. Só que ela aloca-se em um campo muito específico, que eu não quero, eu estou aprofundando demais o campo da filosofia aqui. Não é, senão eu mato outro vídeo. Mas vocês entenderam. O pensamento racional é a morte da arte. É a morte do pensamento artístico. Porém, ele é um pensamento extremamente pragmático, útil pra caramba. E ele realiza a realidade. Ele é extremamente interessante, porque ele dá significado simbólico, representativo, sólido. E é isso. Eu já repeti demais essas palavras, mas acho que deu pra entender. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo, que vocês já sabem qual é o pensamento filosófico. Falou, pessoal. Tchau.